Carla Madeira é dessas escritoras que as pessoas costumam desenvolver uma relação meio intensa com a sua obra, sabe? Ou as pessoas costumam gostar muito ou não gostam nada. Então é muito comum quando a gente está conversando sobre Carla Madeira, as pessoas terem sempre uma opinião meio forte sobre sua obra. Isso acontece com escritores que acabam ganhando uma relevância, especialmente agora na contemporaneidade, que é mais difícil um autor nacional ganhar muita relevância. Então quando esse autor ganha muita relevância, as pessoas vão ter uma relação meio intensa demais com essa obra. E eu acho, eu sinto que especialmente com escritoras mulheres, mas isso aí já é pauta para outro vídeo. Em todo caso, hoje a gente fala sobre uma obra dela, hoje a gente fala sobre Véspera. Eu já tinha lido Tudo é Rio. Tudo é Rio é um livro que eu não gosto tanto. Eu tenho umas questões assim com romance, acho que as personagens não são bem desenvolvidas, acho que fica ali no meio que no nível superficial de construção de personagem. Tem alguns pontos do romance que eu não gosto, a questão da linguagem, enfim. Mas Véspera é outra coisa. Véspera a gente está falando de outro livro e é um livro que eu gostei muito. Hoje a gente fala sobre ele, então. A gente tem, a gente começa o livro assim, a gente começa a história com uma cena bastante curiosa, porque o livro ele tem dois tempos. A base do livro são os dois tempos. Então a gente tem o tempo da narrativa, que é o momento em que as coisas estão acontecendo, e a gente tem o tempo do passado, para o qual a gente vai tendo alguns flashbacks, algumas digressões que vão levando a gente para uma outra história, para um outro momento. O que é muito interessante do modo como a Carla constrói esses dois tempos? No tempo do presente, no tempo da narrativa, a personagem está vivendo uma coisa muito intensa, e muito forte, muito absurda. Ela está vivendo um problema muito imediato, por qual ela precisa arrumar uma solução muito imediata. Então o tempo é muito ligeiro, acontece muito ligeiro. Todo o tempo da narrativa, do tempo presente da narrativa, ele vai acontecendo espaço de um dia. Então é tudo contado de modo muito acelerado, porque muita coisa está acontecendo. Só que esse tempo da narrativa, ele abre espaço para a gente voltar para o passado, e nesse espaço de voltar para o passado, a gente vai tendo acesso a uma família completamente desestruturada, bastante autoritária, caótica, e que dá explicação para o tempo presente, que a gente tem ali da personagem que está vivendo esse grande problema. Então é como se a gente só conseguisse entender qual é o cenário que a gente tem no tempo presente, quando a gente voltasse para esses momentos que a gente volta no passado. E quando ela volta para o passado, a gente vai ter uma outra estrutura, outro modo de contar a história, porque o passado é esse tempo que as personagens já conseguiram elaborar seus traumas, já conseguiram viver, já sofreram o que tinham que sofrer, já sentiram as dores que tinham que sofrer, já choraram. Então é o tempo mastigado, assim, é um tempo que já foi mastigado, e quando se volta para ele, se volta então numa estrutura muito lenta, muito devagar, contando num outro momento, assim. E como o que está acontecendo no presente é muito maluco, a gente também fica meio que ansioso para cá, para que acabe logo. Então é um tipo de leitura que acontece de maneira muito rápida, porque a gente quer terminar, porque a gente quer saber o desfecho dessa história, mas essa história vai sendo entrecortada por outras histórias que vão dando vazão, que vão dando construto para isso que está acontecendo ali no momento do presente. No momento do presente, a gente começa com Vedina, que é uma mulher adulta, casada. E a Vedina, ela começa a primeira cena, ela está na cama, e ela meio que apalpa a cama, assim, e ela percebe que o marido não dormiu com ela de novo. Então a gente já sabe ali um casamento que já está nos seus últimos suspiros, a gente consegue sentir que já está nos últimos suspiros, Vedina dormiu sozinha, levanta, e quando ela levanta, ela vai interagir com seu filho, com o Augusto, para levá-lo para a escola. O Augusto é um garoto bastante danado, um menino bastante sapeca, que está brincando e bagunçando, está brincando com uma bola na sala, chuta a bola, derruba um vaso, o vaso quebra, Vedina grita e se desespera e briga com o menino, no que ela puxa ele para a escola muito rápido, ele está de meia, ele corta, ele pisa num caco de vidro, fura o pé, ela não vê e ela puxa o filho mesmo assim. O que a gente sente ali nessas primeiras páginas? Que ela é essa mulher que está num casamento horrível, que está já cansada, que está exercendo sua maternidade na força do ódio, e que a gente olha assim e fica meio que com uma sensação de angústia, porque a gente percebe essa mulher muito cansada, não dando conta de cuidar de um filho levado, de uma criança, com animosidade. E aí essas voltas para o passado vão explicar como que essa pequena família muito bagunçada se formou ali, quais foram os caminhos que levaram para essa família se formar ali. No que a Vedina está levando o filho para a escola, esse menino bagunceiro, ele está brincando com o Power Ranger, ele brincando naquela coisa de luta, ele chuta e bate o pé na cabeça dela que está dirigindo. Aí essa mulher que já está com ódio, ela fica com ainda mais ódio, resolve dar uma lição no filho e ela para na rua, desce, tira ele e deixa ele meio que numa praça. Qual que é a ideia de Vedina? Apesar de não ser uma ideia muito inteligente, não é uma ideia muito mal intencionada. Ela decide que ela vai deixar o menino ali e dá a volta na quadra meio que para dar uma lição, assim, coisa básica. Aí, só que nisso que ela está dando a volta na quadra, ela começa a dar a volta na quadra, ela começa a se desesperar porque ela percebe que essa volta na quadra vai ser um pouco mais demorada do que ela está pensando porque não vira na outra rua e aí o sinal fecha e ela pega uma rua que ela não consegue parar. Essa volta que ela começa a dar, começa a demorar mais do que ela está planejando e nisso, obviamente, ela vai ficando mais e mais desesperada dentro do carro e o seu desespero, quando ela desce do carro, quando ela consegue finalmente descer para pegar o Augusto, se multiplica porque ela percebe que o Augusto não está mais ali. Quando ela percebe que o Augusto não está mais ali, ela vai ficar mais desesperada porque ela perdeu o filho, mas também porque ela precisa dar explicações, ela precisa chamar a polícia e ela fica angustiada em o que ela vai falar para a polícia, o que ela vai alegar para a polícia, como razão, como justificativa para ter perdido o filho. Então ela pensa em contar alguma mentira e depois ela vai pensar em coisas possíveis dela dizer e de uma explicação que pareça razoavelmente lógica para ela falar para a polícia. Depois ela começa a pensar em como que as pessoas vão julgar ela, ela pensa em todo esse processo de como que as pessoas vão olhar para ela, como ela vai ser julgada por ter deixado o filho na rua. Depois ela pensa em o que ela fala para o Abel, o que ela fala para o seu marido, que é o Abel, o que ela fala para ele. Nesse processo, quando ela pensa tudo isso, em todo esse julgamento, ela também está procurando o filho e mostrando fotografia dele para as pessoas e andando, enfim. Ela está nesse processo desesperado de procurar pelo seu filho e ela gasta o dia, o seu dia, o tempo da narrativa é justamente esse dia que a Vedina passa procurando pelo seu filho, procurando pelo Augusto. E esse dia vai ser entrecoitado, então, por esses momentos em que ela volta para o passado. Quando a gente volta para o passado, a gente vai entender quem é a Vedina, a gente vai entender quem é a Abel e a gente vai entender de onde vieram essas duas pessoas. E a gente vai conhecer mais sobre a família do Abel. Aliás, sobre a família de Vedina, a gente não tem muita coisa, porque a família do Abel é uma família interessante. Abel é filho de Augusto e de custódia. Augusto, um homem bom, muito trabalhador, muito habilidoso com matemática, a ponto de conseguir fazer muitas contas, muito complexas de cabeça. e como ele tinha uma venda, as pessoas, às vezes, gostavam de ir na venda dele só para pegar vários produtos, para falar para ele somar tudo e tomar de cabeça. As pessoas ficavam impressionadas, porque ele era muito bom com isso. Excelente, trabalhador, assim, muito dedicado, muito dedicado à família. E custódia. Custódia era uma mulher complicada, porque custódia era uma mulher extremamente religiosa, extremamente religiosa. Quando Ellen e Augusto se casam, por mais que eles gostassem de coisas um no outro, esse aspecto deles serem extremamente diferentes, logo vai saltar, porque tem um detalhe em Augusto, tem um defeito em Augusto que pega para a custódia de um modo bastante particular, que é o fato de que ele gostava de beber. Então, ele bebe meio que cotidianamente, meio que diariamente. Quando ele bebe, ele fica uma pessoa mais animada, mais alegre, fazendo piada de duplo sentido, e custódia odeia isso com todas as suas forças. Mas se casam, e custódia tem o grande sonho de ser mãe, como uma mulher extremamente religiosa, o grande sonho dela é ser mãe, é constituir sua família, e vai ter um negócio que vai fazer com que essa distância se intensifique, que é o fato de que, conforme ela vai tendo dificuldade para engravidar, mais e mais religiosa ela vai ficando, porque ela não vai se sentir tão amada por Deus, ela vai sentir que ela precisa fazer mais orações, que ela precisa se dedicar mais à igreja, então, tudo a custódia vai colocando na conta de Deus, e ela vai intensificando a sua fé. E o Augusto vai ficando muito puto com isso, porque ele ama a custódia, ele não quer nenhuma outra mulher, ele não quer nenhuma outra pessoa, mas a mulher dele está ali imersa nas questões, nas questões da igreja, nas questões religiosas, e os dois vão se distanciando. Então, eles têm relação, basicamente, para poder ter filho, porque é isso que a custódia quer, ela quer engravidar de toda maneira, acontece, ela acaba ficando grávida de gêmeos, e quando ela fica grávida de gêmeos, ela simplesmente expulsa Augusto da cama. Então, isso, essa raiva que ele tinha da religiosidade dela, desse aspecto da vida da esposa, vai se tornar muito, muito mais intenso, justamente porque ele vai se sentir, meio que, descartado, ele só foi usado ali, porque ela queria engravidar, e quando ela engravida, ela expulsa ele da cama, expulsa ele da vida, e eles começam a viver, meio que colegas dentro de casa, ele começa a beber mais, e quando ele começa a beber mais, a repulsa dela por ele aumenta, enfim, tudo vai crescendo, essa tensão que tem dentro da família, vai crescendo. Quando os filhos nascem, na hora de batizar esses filhos, ele está com tanta raiva, que ele meio que decide dar um castigo para ela, decide meio que se vingar, e decide colocar o nome dos gêmeos, porque ela fica grávida de gêmeos, de Caim e Abel, isso para uma mulher muito religiosa. Quando ele chega, com os filhos nomeados, Caim e Abel, a vingança que ele teria, ou o sabor da vingança que ele teria, meio que morre, porque a custódia está com tanto ódio, a custódia está com tanta raiva, que a custódia chama meio que ele de bêbado inútil, ou bêbado imprestável, alguma coisa muito intensa e muito forte, que pega no coraçãozinho do Augusto, e esse clima de ódio entre a família, assim, se aumenta drasticamente. Custódia escolhe a pior decisão de todas, e ela decide chamar os filhos, porque ela diz que nem o filho dela vai se chamar Caim, ela decide chamar os meninos de Abel e de Abelzinho. Então, eles viram, os meninos são iguais, se vestem iguais, cortam o cabelo igual, até o momento em que então, a Melissa Bebarrada sai da mãe, também se comportam igual, nas mesmas brincadeiras, chamado de Abel e de Abelzinho. Então, é como se eles não tivessem uma personalidade independente, porque nem a mãe sabe direito quem eles são, a mãe chama um e chama o outro, esse é o Abel e esse é o Abelzinho. Eles são Abel e Abelzinho. E isso fica até o momento em que eles vão para a escola. No momento em que eles vão para a escola, eles vão sentir uma primeira ruptura, porque os diretores da escola decidem que eles precisam se afastar, então, eles precisam sentar com outras pessoas, precisam desenvolver uma personalidade independente. E conforme isso acontece, a gente vai ter a questão do duplo, a noção de duplo, trabalhado muito bem, porque quanto mais eles se crescem parecidos em alguns aspectos, como a questão de aparência mesmo, eles vão ser completamente diferentes em personalidade. A gente tem essa noção de duplo, trabalhado em outros livros, como no próprio duplo do Dostoiévski, Dois Irmãos, do Ratun. Então, a gente tem essa ideia, na literatura, de dois sujeitos, que um é meio que espelho do outro. Só que esse espelho, na verdade, ele é fragmentado, porque, ao mesmo tempo que a aparência dos sujeitos são parecidas, eles são completamente diferentes no modo de agir, no modo de existir, no modo de se comportar. E é isso que acontece com o Caim, o Abel do nosso livro aí, do Véspera. Porque o Caim, ele vai se tornar um menino extremamente sociável, todo mundo gosta dele na escola, ele é muito engraçado, muito divertido, tem ideia de todas as brincadeiras. E ele também é muito inteligente, assim como o pai, ele é ótimo em matemática, ele também é muito inteligente. Também é muito bonito, porque ele joga, pratica esportes, então ele fica com o corpo atlético muito cedo. E o Abel, o Abel, ele fica à sombra do irmão, porque ele não é nem inteligente, ele não é divertido, e ele também não é, não tem muito ânimo para os esportes. A vida dele, meio que observar, a vida do irmão acontecer. Então, a vida do irmão vai acontecendo, e ele fica estagnado ali, sempre aquele menino que a mãe precisa estar sempre meio que interferindo e protegendo. Quanto mais eles crescem, mais a personalidade deles vai se tornar diferente, mais eles se tornam distantes. E vai ter dois eventos que vão marcar muito, e que vão ficar meio que em suspenso, e que só vão ser explicáveis no final. Então, a gente não vai fazer esse desfecho, a gente não vai contar essas histórias, mas a gente fala dessas duas histórias que são importantes, porque elas ficam em suspenso boa parte da narrativa. Primeiro, é quando eles estão brincando. Tem um amigo do Caim, que é o Paulo Parede, que ele gosta muito de pular de muro, e de pular de árvore, de pular de coisas, e um dia ele tem uma ideia de pular de um prédio da escola para o outro, e nesse dia o Abel decide que vai pular também. E o Caim desestimula, porque ele fala da distância, que é muito perigosa, e é um momento muito tenso, assim, que ela consegue ir criando gradativamente um ar de tensão cada vez mais forte. O que acontece com o Paulo Parede é que quando ele pula de um prédio para o outro, ele acaba caindo, e ele acaba falecendo ali no chão do pátio, no chão da escola, e isso abala todos eles, é como um luto meio coletivo que todos eles vivem, mas que abala especificamente os dois irmãos, que nunca mais vão ser a mesma pessoa depois que isso acontece. E isso tem um desfecho lá para o fim da história, então eles ficam com isso em suspenso, e isso distancia ainda mais dos dois, fica meio que como uma barreira na relação, e na própria personalidade, né, de ver a morte de uma pessoa que eles gostavam acontecendo ali, de uma maneira muito trágica. E o outro evento é, se eles, bom, só para fazer um recorte, para voltar um pouquinho para a história, se eles eram essas pessoas que eram extremamente diferentes nessa personalidade, e também eram muito parecidos, para fortalecer a nossa história, é claro que eles iriam se apaixonar pela mesma menina. Caim e Abel vão se apaixonar por Veneza, que é uma menina do grupo de estudo do Caim, também muito inteligente, muito bonita, muito sociável, muito legal, com muitos amigos, e que o Abel se apaixona por ela há bastante tempo, antes de saber que ela namora com o irmão, com o Caim, e ele se apaixona por ela um dia que ela, por observação, assim, porque ele é muito tímido, nunca chegou nela, nunca falou com ela, mas ele foi muito apaixonado por ela, aliás, ele era muito apaixonado por ela, e até o dia em que quando ele já está, então já passou muito tempo apaixonado, ele descobre que ela está namorando com o irmão, e aí o mundo dele cai completamente, porque não tem como ele competir com o irmão, o irmão é a versão dele mais inteligente, mais legal, mais bonita, não tem como ele competir com o irmão, e ele é muito tímido, a Veneza nunca nem tem ideia do sentimento dele, até que um dia a gente vai ter um outro acontecimento que fica em suspenso, que é quando eles já estão na festa, já estão na faculdade, estão numa festa da faculdade, por acaso, o Abel vai nessa festa, porque ele não estava cursando ensino superior, ele vai nessa festa, que é a festa do irmão, e a Veneza chama ele para dançar, e quando ela está dançando com ele, ela empurra ele muito rapidamente, então a gente vai ter essa cena, dela empurrando ele com muita raiva, e do Caim vendo de longe, então o Caim viu, apesar do leitura não ter acesso ao que estava acontecendo naquela cena, porque não se conta, a voz narrativa não conta, o Caim viu o que estava acontecendo, mas não interfere, e fica isso em aberto, mas isso que meio que minou ainda mais a relação entre os dois, a Veneza, ela tem esses momentos de tentar fazer com que essa família resolva os seus problemas, até porque a família da Veneza tem os seus próprios problemas, mas ela, a gente sente que ela tenta resolver esses problemas na família, e tenta resolver na família do namorado também, só que eles são muito fechados, cada um nos seus próprios problemas, muita dificuldade de conversar um com o outro, e o Caim, que é o namorado dela, como todo filho, como todo bom filho de uma boa mãe conservadora, ele tem coragem para absolutamente tudo, menos para enfrentar a mãe, então o Caim, ele tem muito medo do que os enfrentamentos dele possam provocar, o que isso pode provocar na família, o que isso pode provocar no irmão, então ele acaba não caindo muito na pilha da Veneza, apesar de concordar, ele não tem muita coragem de confrontar o grande poder da matriarca custódia, custódia, então fica tudo isso meio que subentendido assim, muito tempo. Apesar da Veneza conseguir alguns pequenos avanços, esses avanços fundamentais de fazer com que um olhe para o outro de uma maneira mais honesta, e fale com o outro de uma maneira mais honesta, infelizmente, ela não consegue, porque a família realmente é muito complicada. Acontece que nesse dia da briga na festa, quando o Abel está saindo, ele encontra a Vedina, que é a amiga da Veneza, que é a melhor amiga da Veneza, e decide agarrar ela ali, então eles começam a ficar na festa, ele agarra ela de um modo meio embrutecido, de um modo meio violento, mas a Vedina gostava dele, então a Vedina corresponde, sente que aquilo que ele está fazendo é genuíno, não sente que é por causa da amiga, enfim, vai ter todo um rolo que ela acaba ficando junto e fica com esse homem que nunca dá amor para ela, nunca dá afeto para ela. Desde o namoro, depois, quando eles se casam, eles vão ter um casamento extremamente frio, justamente porque a Vedina está sempre buscando o amor desse homem. O que é muito contraditório e é muito complicado é que a gente não tem muito acesso ao sentimento da Vedina, então não dá para saber muito se ela está querendo buscar tanto o amor desse homem porque ela queira o amor desse homem ou porque ela queira que esse homem ame ela. É muito maluco assim, porque não dá muito para a gente perceber o que motiva essa busca incessante da Vedina, que é uma mulher inteligente, que é uma mulher bem sucedida, bem empregada, que poderia muito bem ficar com seu filho tranquilamente sozinha e que ela seria muito mais feliz. Mas ali ela fica se sustentando nesse casamento ali, meio que a gente que está de fora sem conseguir ter muito acesso ao porquê justamente porque ela só repete isso, ela precisa do amor desse homem, ela precisa conquistar o amor desse homem. É meio maluco. Inclusive, teve um momento em que foi talvez o primeiro confronto entre os irmãos, que é o primeiro confronto sério entre eles, que é quando a Veneza sabe, fica sabendo que o Abel agrediu a Vedina grávida. E é quando pela primeira vez o irmão tem coragem, o Caim tem coragem de enfrentar o Abel. E o Abel é meio que não estou nem aí para o que está acontecendo, ele meio que não liga. Como nada do que ele quis na vida dele deu certo, que era manter o amor do irmão como a mãe ensinou ele que tinha que ser, eles grudadinhos, eles muito próximos, eles muito amigos, eles para sempre juntos. quando eles sentem e tem uma cena da infância deles que o Abel e o Caim estão entrando pela primeira vez na escola e precisam soltar a mão, então é como se essa representação representasse uma divisão que começa a acontecer a partir dali e que só se amplia para sempre e que eles nunca mais conseguem resgatar. E a partir dali o Abel não liga para mais nada porque ele queria o amor do irmão, ele perdeu para outras pessoas que eram mais interessantes do que ele. Ele queria a admiração dos pais e da mãe, ele também não consegue muito porque o irmão dele era incrível. Ele quer namorar com a Veneza, só que a Veneza é apaixonada pelo irmão, então é como se nada do que ele quis tivesse dado certo quando ele chega na idade adulta, ele já está pouco preocupado se ele teve uma discussão com a esposa e acabou sendo agressivo com ela, não é uma coisa que ele faça de uma maneira que ele tenha consciência sobre o que pode acontecer depois, até porque ele nem liga para a consequência que pode acontecer depois porque ele entende que a vida dele é um caos total. A gente tem uma série de coisas e uma série de desfechos que vão ficar em aberto e que vão ficar em aberto justamente porque estão lá para o final do livro, não compensa a gente fazer esse encerramento, esse desfecho, mas é muito interessante o modo como ela constrói justamente por causa disso, dessas várias histórias que a gente vai abrindo, dessas várias histórias que a gente vai tendo conhecimento e que vão se explicar quando a gente chega mais ao final e que principalmente vão explicar cada um daqueles sujeitos, porque cada um é da maneira que é. Então a gente também tem história anterior em relação à família da custódia, a gente tem outras histórias que complementam as histórias de cada um e isso que é muito interessante explica porque cada um deles é tão bagunçadinho quanto cada um deles é bagunçadinho. Gente, é isso, essa foi a nossa conversa sobre Véspera da Carla Madeira e quero saber essas opiniões sobre a autora, qual que é a sua relação com a Carla Madeira, qual que é a sua relação com a obra dela. Deixa aqui nos comentários e até mais!